Colando várias nex, só no último volume, se o cara não fui da birrete E o jeito que elas dão, seu chute vai reivindicar Os menores da gás, não tem que satisfar Várias nanadinhas no contatinho do pai Várias nanadinhas no contatinho do pai Várias nanadinhas no contatinho do pai Mas ela se tem prazer, tá no pai Ela se importa, não aceita e te nega com o cuspinho Te quero mais, várias, várias, várias Várias nanadinhas no contatinho do pai Várias nanadinhas no contatinho do pai Várias nanadinhas no contatinho do pai Vai! Ela se monta aí Várias, 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 várias Várias nanadinhas no contatinho do pai Várias nanadinhas no contatinho do pai Várias nanadinhas no contatinho do pai Isso é MC E eu vou ver, rolaram vários necks Só no último volume, soltando o Felipe Red Do jeito que ela cansa, eu já tomo arredond demais O seu negócio é o que te satisfaz E eu vou ver, rolaram vários necks Só no último volume, soltando o Felipe Red Baila janadinha de sundade não vai Baila janadinha de um coisadinho não vai Mas ela assim, que em prazer, não brincar Eu te cota que somar faço em si, sem ficar com o tempo Te quero mais Baila janazیا de indé ceartinho não vai Baila janadinha de um coisadinho não vai Baila janadinha de um coisadinho não vai Não sou sem prazer na baía Ela se encontrou, não aceiteis do Count, vai Vai na janadinha, não gosta de ouro, pai Vai na janadinha, não gosta de ouro, pai Isso é o swing do sacabudo, hein? Doido do estado Com o perilho, a rocha e o papo pop Vem, vem Bora lá Tá pegado o Felipe Vai, essa é a roda, meu Hoje tá tudo favorável, o risco já tá suave, na mesa já vale, o povo lá fora já tá A canaveta é a menina, tá já tá na missão, que uma duela passa geral, fica agavada Fica o barí a cabo, ar, fantima vai, vem que se tu pirna fogo, cê tá no colo do Kent Sai ra, ta Sai em cima, sai em baixo, cê tá no colo do Kent Sai em cima, sai em baixo, cê tá no colo do Kent Sai em cima, sai embaixo, senta no colo do pai Sai em cima, sai embaixo, senta no colo do pai Sai em cima, sai embaixo, senta no colo do pai Sai em cima, sai embaixo, senta no colo do pai Sai em cima, sai embaixo, senta no colo do pai Sai em cima, sai embaixo, senta no colo do pai Vai, caralho. Setというオhmาย感的。 Senta, senta, senta. Vai, vai direi. Vai. Olá, sou Zé, sou Zé, me ganha do meu pai, você tá sempre pra fazer mais uma porra, hein? Caralho, hein? Me perdoe, não, cara. Pode vir pro João, pode vir, ó. É bom. Boa, mano. Não é pra lá, sua mãe. Não é pra lá, minha mãe. E do Vieta? O que é que você está aqui no lugar? Você é essa? Toda é que eu sei. Eu acho que eu não 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 Tô aí! Eu disse que eu não estava aqui! Só bota a rovinha na rovinha! Vai! Olha a sovinha hoje em dia não quer saber de boneca A sovinha hoje em dia não quer saber de boneca É só trepa! Trepa! Tapa na xerê que é só 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 trepa! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá